Boulos, queria aproveitar para trazer aqui com vocês, Saka que também já falou sobre a Quest ontem, mas falar especificamente de Tabata Amaral, né? Josias estava aqui analisando esse certo brilho que ela está trazendo nesse caminhar aqui agora da campanha e a gente viu que ela está divulgando uma série de vídeos, a gente tem falado muito sobre a comunicação da Tabata como um todo, conversando inclusive com a equipe dela e a gente viu agora a divulgação de mais um vídeo, ela criticando como um todo ali, Boulos e Nunes por pouparem Marçal na campanha eleitoral, num vídeo que ela faz ali uma simulação de uma partida de pôquer entre os três candidatos que lideram nas pesquisas, dizendo que eles estariam mais preocupados em chegar ao segundo turno. Vamos assistir um trecho. Eu sei porque está tudo documentado pela justiça e pela imprensa, mas os meus adversários também sabem. Então por que é que eles não se mexem? Qual é o jogo deles? Ricardo Nunes conhece muito bem o pessoal que cerca o Pablo. Já até defendeu empresa envolvida com eles, mas ele está poupando o Pablo por outro motivo. O Nunes acha que vai para o segundo turno e quer negociar o apoio do Pablo. Uma aposta arriscada. Mas se ele perder, não é ele quem paga, é você. O jogo do Guilherme Boulos é outro. Ele quer levar o Pablo para o segundo turno, porque acha que assim tem mais chance de ganhar. Quando poupa o Pablo, ele também aposta o futuro de São Paulo. Depois de muita pressão, o Boulos até saiu do pote para atacar, mas é puro blefe. Em vez de falar dos crimes, ele chama o Pablo de machista, bolsonarista, fascista, porque ele sabe que isso não tira voto do Pablo. Nunes e Boulos estão assumindo o risco de ter um criminoso mandando na maior cidade do Brasil. Uma aposta que pode custar muito caro para São Paulo. Com um bandido, a gente não faz conchavo nem coração. A gente faz valer a lei. A gente denuncia. A gente bate de frente. Bom, a gente viu que nos outros vídeos que a Tabata vem divulgando, né, Sakamoto, os ataques têm sido recorrentes diretamente ao Pablo, mas agora a gente viu então essa cobrança ali, esse ataque sendo focado no Boulos e no Nunes, né? Como é que você viu mais esse vídeo da Tabata? Eu acho que a Tabata está fazendo a estratégia dela. A Tabata está em quinto lugar nas pesquisas, né? Isso dá para ela uma liberdade maior, né, para fazer um ataque direto, sem preocupação com o que vai pensar este ou aquele grupo. Ela está mirando o Pablo, mas não está. Até para dizer que não é apenas com o Pablo, né, mas é mirando também os dois principais concorrentes, né, junto, que estão empatados com o Pablo. Ela não nivela ambos na mesma linha do Pablo. Ela claramente deixa o Pablo, está apontando o Pablo, construindo a figura dele como um criminoso, com relações indiretas ao PCC. Ela está construindo essa imagem, ela faz a crítica aos dois, dizendo que por conta de uma estratégia eleitoral dos dois, né, na defesa da estratégia eleitoral dela, na opinião dela, que é a estratégia que eles estão adotando, isso vai colocar São Paulo em risco, o que pode fazer com que Pablo Marçal vá ao segundo turno e ganhe. A mensagem de fundo da tábua até ainda é muito forte com relação a isso. É o risco que é São Paulo ter Pablo Marçal como prefeito, e que isso não vale a preocupação, ou isso não vale a nenhuma estratégia eleitoral. A questão, e ela está correta nesse ponto, né, de bater nesse ponto de ela estar indo e batendo nesses candidatos, mostrando inclusive que é ela que é a única que está enfrentando, né, esse problema que está posto, né. A questão também é outra, porque é o seguinte, como os dois são candidatos, e acho que tem um ponto que é importante a gente discutir, a Tabata encontrou um caminho para fazer essa discussão, mas ainda assim é um caminho que tem limitação. Por quê? Porque a Tabata, o Boulos, o Datena, o Nunes, são candidatos do campo democrático. Isso, na verdade, impõe restrições, impõe limites. Para além, é claro, das estratégias eleitorais de cada um deles, nesse processo de acordo com a posição em que eles estão ou não, né, isso, na verdade, também impõe limites. Tem certas coisas que eles não vão fazer exatamente porque eles estão dentro do campo democrático, que o Pablo não está. O Pablo topa tudo. E ele falou que vai fazer que vale tudo. Ele já deixou isso claro em Sabatinas. Que vale absolutamente tudo para poder vencer uma eleição, né. E quem está no campo democrático sabe que tem limite. Você não pode fazer certas coisas, senão você vai ser acusado de ser igual àquela outra pessoa. Por mais que as pessoas queiram, mas sabem que vai ter uma crítica nesse sentido, né. Então, esse é um grande desafio do que fazer no campo democrático, sendo que o campo democrático joga com as regras do jogo, no limite, é claro, às vezes extrapola as regras do jogo, mas joga na média com as regras do jogo. E do outro lado, você tem um candidato que não joga com as regras do jogo, que não importa, quer botar uma mentira lá, e é isso, acabou, vai ser a mentira bombada dia e noite, né. E aí, o que acontece? Por que eu falo isso? Porque o Nunes e o Boulos não têm receio? Porque já houve embate de frente com eles, e eles se deram mal, né. Exatamente porque eles queriam ficar numa situação mais paz e amor, devido à posição que eles estão, e aí bateram de frente com o Marçal, e se deram mal. Por quê? Porque o Marçal não tem limite. E eles, de certa forma, têm. Seja porque eu sou a capacidade de comunicação, e o Nunes é um comunicador pior do que o Marçal, no embate ele sai perdendo, e seja pela tentativa do Boulos, neste exato momento, de mostrar que ele não é uma figura agressiva que a oposição desenhou ele o tempo inteiro. Falou, olha, eu não sou essa figura agressiva, eu sou um Boulos comportado, né. Eu sou um Boulos, tipo, tranquilo, paz e amor. E o que acontece é que o Marçal está tentando, e conseguiu no debate do Estadão, é fazer ele sair desse papel, né, que é negativo, porque aí mostra o Boulos como uma pessoa que é o que os candidatos estão querendo mostrar, que ele é descontrolado, alguma coisa assim. É difícil, viu? Só pra resumir, tipo, a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo estratégia, é uma estratégia muito, muito, muito difícil. Mas, independentemente disso, pra finalizar, eu concordo que o Marçal no segundo turno, ele é um risco, eu não acredito que essas pesquisas de... Pesquisa de primeiro turno, de segundo turno, no começo do primeiro turno, é uma peça de ficção científica. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, é só pra você ter uma ideia. Por quê? Porque eu acho que Marçal e Boulos é empate técnico no segundo, empate numérico no segundo turno, de maneira alguma. Tem muita gente ligada à esquerda falando isso. Não, o Marçal é muito melhor pro Boulos do que o Nunes, né? Olha só. Eu falei, gente, sabe quando a gente ouviu isso? Em 2018, quando a gente ouviu o pessoal da esquerda dizer que o Bolsonaro era muito melhor pro Haddad do que o Alckmin. A história provou outra coisa. Não, e aí? Quando a gente tá falando de estratégia, a gente remete àquela entrevista que a gente fez com o estrategista de campanha da Taba, tá falando justamente, né, José, que não dá palco pra Marçal é um erro ali no ponto de vista da estratégia deles, que se prova agora mais uma vez com esse vídeo agora da Tabata, né, rapidamente. Qualquer análise, qualquer estratégia tem que partir de uma observação prévia, né? Há uma anomalia na cena eleitoral de São Paulo. Essa anormalidade frequenta cotidianamente os códigos eleitoral e penal. Então, num ambiente em que um dos candidatos diz que se faz de idiota porque o eleitor deseja mesmo uma idiotocracia do vale-tudo, você tem que aplicar uma lente na observação desta cena que não passa necessariamente pelo marketing, né? É evidente que cada candidato tem que cuidar da sua estratégia, tem que ouvir os conselhos de marqueteiros, mas nós estamos diante de uma anomalia e essa anomalia precisa ser enfrentada, é preciso lidar com ela. E aí, a pretexto de não dar palco para o Pablo Marçal, que fez, de fato, uma opção preferencial pela baixaria de desqualificação de respeito a qualquer tipo de norma e leis, o Boulos, o Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes e o José Luiz da Atena optaram, num primeiro momento, por fugir do debate, fugiram literalmente de um dos debates. E agora estão confirmando que vão no debate que vai ocorrer na TV Gazeta no domingo. Alegam que estão indo porque mudaram as regras, as regras realmente mudaram, mas elas mudaram um pouco para tirar os pretextos todos que eram apresentados pelos candidatos para não comparecer aos debates, né? Então, colocaram-se em pé ali algumas regras mais draconianas, agora, as pesquisas cuidaram de empurrar os candidatos para o debate, né? Ficou demonstrado que é incontornável o debate franco, né? Porque as premissas anteriores, elas viraram fumaça, né? Antigamente, a gente, há poucos dias, há poucas semanas, nós estávamos falando de um cenário que pressupunha ali uma hipótese de segundo turno entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Isso tudo perdeu o prazo de validade. Se você mantém o viés de alta do Pablo Marçal, a reeleição do próprio Ricardo Nunes pode naufragar no primeiro turno. E, num hipotético segundo turno entre o Boulos e o Marçal, a Quest está dizendo que hoje haveria um empate técnico ali. 38% empate numérico, cravado, né? Isso significa, Natália, que essa disputa pela Prefeitura de São Paulo virou uma janela aberta para o insondável. E a fuga num cenário como esse não faz com que a realidade desapareça. A realidade está aí. Há um candidato com chances reais de vencer a eleição que é um encrenqueiro, que trafega à margem da lei. Então, essa conjuntura pede mangas arregaçadas e não fuga. Por isso, a Taba Tamaral está fazendo o papel dela. Evidente que a estratégia favorece, porque ela está lá atrás, mas o papel que ela desempenha na campanha orna com o interesse público, orna com o interesse democrático. Então, ela está realmente fazendo o papel com algum brilho nessa campanha. A gente vai dando a gente vai dando